De acordo com dados do programa, de 2016 a 2022, nove programas no setor hidroagrícola foram contemplados na ilha de São Nicolau, gerando cerca de 441 empregos. Jaime Pina, coordenador do programa que falava na apresentação dos resultados do programa Nesse período, destacou projetos desenvolvidos a nível hidroagrícola na localidade da Praia Branca e ainda um outro que se encontra à execução e que abrange as localidades da Caimadas e Canto de Fanjão. O programa Pouser já gerou 3.435 empregos e beneficiou 21.878 pessoas, sendo 2.431 em 55 territórios rurais das sete ilhas onde se encontra implementada de acordo com a mesma fonte. O Pouser é financiado pelo governo de Cabo Verde, o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola e o Fundo Fiduciário Espanhol, no montante de 36 milhões de dólares. O objetivo de desenvolvimento do programa é aumentar o rendimento das famílias agrícolas e das comunidades pesqueiras da forma resiliente às mudanças climáticas, pela via de empregos gerados, melhorando as condições de bem-estar das populações pobres das regiões de intervenção do programa. É destinado às mulheres, sobretudo mulheres chefes de família, jovens desempregados das comunidades rurais e indivíduos e famílias identificadas pelas comunidades, tendo por base os critérios de vulnerabilidade.